Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela C-C-C-Carola Carolina Bela Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela Sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Carolina Bela Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar